Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula e peço para que vocês separem, então, os materiais para a gente iniciar a nossa aula. Um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, um apontador e quem tiver um dicionário. Anotem também a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Tudo anotado, material organizado. Vamos, então, dar início à nossa aula, relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, nós fizemos a leitura do texto insegurança. Trabalhamos com diversas questões de interpretação desse texto, né? Vimos também a questão do uso das palavras mas ou mais, quando devemos usá-las. também trabalhamos um pouquinho com a estrutura do texto argumentativo e vimos essa estrutura dentro do texto insegurança. Certo, pessoal? Para a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês observarem, inicialmente, estas imagens, certo? Quem parece nessas imagens, né? Qual é a relação entre as pessoas que aparecem nessas imagens, em cada uma delas? O que elas podem representar? Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essas questões, observem um pouquinho essas imagens, para a gente dar início, então, à nossa aula. Vou dar uns segundinhos aí para vocês, só para vocês refletirem e observarem um pouquinho. Muito bem, refletiram um pouco sobre elas, observaram bem, então, vamos lá. Agora, eu quero que novamente vocês observem essa nuvem de palavras e tentem verificar agora qual das palavras que tem maior destaque, ok, pessoal? Então, como vocês podem ver, está explícito ali para nós, né? A palavra em destaque hoje, na nossa nuvem de palavras, é conflitos, certo? E vamos pensar um pouquinho nas imagens que a gente acabou de verificar. Será que elas têm alguma relação com essa palavra destacada? É bom refletir bem sobre isso, porque eu acredito que nós vamos conseguir, sim, estabelecer certas relações entre as imagens, que acabamos de refletir sobre elas, de observar, e essa palavra aí, conflitos, certo? E tudo isso também, claro, vai ter relação com o texto que nós vamos ler hoje, que, inclusive, é um texto que vai tratar sobre alguns conflitos, né, adolescentes, de uma maneira muito bem-humorada. Vamos, então, para a leitura do nosso texto? Bronquinhas e protestos em família Para de ficar horas pendurada nesse telefone, dá uma chance para os outros Dá para diminuir o som? Na sua idade, eu era estudioso, disciplinado, bem-humorado e nunca levantava a voz com meu pai Você ainda não tem idade para isso Dessa vez, você passou dos limites Chega de invadir todos os espaços com suas coisas A casa não é só sua Para de bisbilhotar minhas coisas Toda hora está mandando eu fazer alguma coisa Não tem um minuto de sossego Ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo jornal Toda vez que eu quero sair, vocês fazem mil perguntas Não vejo a hora de ser independente Você quis o gato, e agora quer que eu cuide dele? Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom? Juro que eu sei que as notas são ruins, mas não quero ouvir tudo de novo Muito bem, pessoal Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar na aula de hoje Vamos analisá-lo, né, e fazer diversas questões, então, a respeito dele Para iniciar, então, vamos começar com a questão número 1 O que as frases apresentadas no texto revelam sobre os conflitos entre pais e filhos? Olhem só essa pergunta da questão número 1 Essa pergunta da questão número 1 já traz para nós, né A relação que há entre as imagens observadas lá no início da aula Entre a palavra destacada, né, na nossa nuvem de palavras E o que o texto nos traz, que são frases, certo? São falas de pais e filhos, que provavelmente, né, são adolescentes Aonde essas frases demonstram para a gente o quê? É justamente isso que nós estamos perguntando nessa primeira questão Então, letra A Elas mostram que os pais nunca concordam com os filhos Elas representam diferenças de comportamentos e opiniões Entre adolescentes e os pais E elas revelam que os adolescentes não têm uma boa relação com os pais Então, o que aquelas frases do texto, né, revelam para nós? Mostram para nós O que é o texto, né, revelam para nós? O texto, né, revelam para nós O texto, né, revelam para nós Vamos ver a resposta, então O que essas frases nos revelam? Então, elas revelam, né, elas representam As diferenças de comportamentos e opiniões Entre adolescentes e os pais, né Então, a gente percebe ali Conflitos parental entre os pais e adolescentes São pequenas briguinhas, conflitos que acontecem no dia a dia de um pai e um filho adolescente Certo, pessoal? Vamos continuar, então, seguindo com a questão número 2 Qual das alternativas abaixo explica o uso do travessão no texto? Então, vocês perceberam que o travessão está presente em todas as frases do texto, certo? Esse travessão, ele foi usado para indicar um diálogo? Ele foi usado para indicar a fala dos pais ou responsáveis e os filhos adolescentes? Ou o travessão, ele estrutura o texto, já que o mesmo é um diálogo entre duas pessoas? Então, observem bem as questões, releiam aí com calma Marquem a correta e já voltamos para ver a resposta Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a resposta, então, em relação ao uso do travessão no texto que nós lemos. Então, o travessão nesse texto, ele está indicando a fala dos pais ou responsáveis e dos filhos adolescentes. Nós não temos um diálogo nesse texto, onde tem duas ou mais pessoas conversando, certo? Nós temos diversas falas aleatórias, separadas, não há um diálogo. Então, o travessão, ele não está indicando um diálogo, ele está apenas indicando que são falas, todas aquelas frases são falas de alguém, certo, pessoal? Então, a gente já pode eliminar a questão A, que fala que indica um diálogo, e a C, onde diz que o travessão estrutura o texto, já que o mesmo é um diálogo entre duas pessoas. Então, a resposta correta é a letra B. Ele está indicando a fala dos pais ou responsáveis e também, em alguns momentos, quem fala ali são os adolescentes. Seguindo, então, para a questão número 3, localize no texto uma frase que demonstre uma cobrança, uma reclamação, um exemplo de comportamento. Então, eu trouxe o texto aqui novamente para vocês relerem e localizar nele uma frase, uma fala, aonde a pessoa esteja fazendo uma cobrança, aonde ela esteja reclamando sobre algo, ou uma que ela esteja demonstrando, dando um exemplo de um determinado comportamento, certo? Então, localizem aí no texto e a gente já retorna para verificar essa questão. Então, localizem aí no texto e a gente já retorna para verificar essa questão. O texto e a gente já retorna para verificar essa questão. O texto e a gente já retorna para verificar essa questão. indicam para a gente uma cobrança, uma reclamação ou então um exemplo de comportamento. Como cobrança, eu separei esta parte do texto aqui, onde um adolescente fala para a mãe, né? Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom. Então, nesse momento, o adolescente está cobrando a mãe para que ela cumpra as suas promessas, certo? Como reclamação, eu separei este trecho. Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa. Não tem um minuto de sossego. Então, aqui claramente a gente vê que é um adolescente reclamando. Que provavelmente os pais estejam ali a todo momento falando vai estudar, vai arrumar seu quarto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E ele não tem sossego. Então, logo ele está reclamando. Porém, existem outras partes do texto que nós também podemos considerar como reclamação. Como ali, ó, dessa vez você passou dos limites, né? Então, o pai ou uma mãe ou um responsável reclamando sobre o comportamento do filho ou da filha. Ali também, quando diz, chega de invadir todos os espaços com suas coisas, a casa não é só sua. Também aí nós vemos uma reclamação, né? Porque provavelmente a casa esteja toda bagunçada, com vários objetos e coisas desse adolescente pela casa, né? Ele toma conta de todo o espaço. E a letra C, um exemplo de comportamento, então, quando um adulto fala na sua idade eu era estudioso, disciplinado, bem educado e nunca levantava voz com o meu pai. Então, ele está demonstrando aí a maneira como ele se comportava quando ele era adolescente. Seguindo para a questão 4. Entre as frases abaixo, qual delas indica uma proibição? Então, aqui nós temos três frases retiradas do texto. Leiam com calma em casa e marquem para mim aquela que indica, então, uma proibição. Leiam com calma em casa e marquem para mim aquela que indica, então, uma proibição. Leiam com calma em casa e marquem para mim aquela que indica, então, uma proibição. Então, continue o vídeo e 함께 com calma em casa, então, uma proibição. Leia alguma coisa para mim aquela que indica, então, uma proibição. Música Antes de vermos a resposta Na letra A diz o seguinte Dá para diminuir o som? Letra B Ele nunca escuta o que eu falo Está sempre lendo o jornal E letra C Você ainda não tem idade para isso Então a frase que está indicando Nesse momento proibição É a letra C Quando o responsável Diz você ainda não tem idade Para isso, certo? Então provavelmente esse adolescente Foi pedir alguma coisa Ao pai ou a mãe O seu responsável E ele não permitiu Ele proibiu com esta resposta Você ainda não tem idade para isso Logo então você não vai fazer Isso que você quer Que nesse contexto nós não sabemos Exatamente o que é Mas a frase deixa muito claro pra gente Que ele foi proibido de fazer algo Certo? Na letra A Quando ela fala Dá para diminuir o som? Ao mesmo tempo que ela está fazendo um pedido ali Certo? Ela está também reclamando um pouquinho Do som que deve estar muito alto Ok? E na letra B Diz Ele nunca escuta o que eu falo E está sempre lendo o jornal Aqui também nós vemos um pouquinho Um pouquinho de Um pouco de reclamação também Do adolescente reclamando um pouco do pai Que não o escuta Que não dá atenção Porque está sempre lendo o jornal Ok pessoal? Então a que indica a proibição mesmo É a letra C Seguindo A questão número 5 Releia o título do texto Bronquinhas e protestos em família Qual a relação entre o título do texto e o seu conteúdo? Então vamos pensar no geral agora Em todas essas frases que o texto nos traz E pensar também nesse título Bronquinhas e protestos em família Que relação que há então entre o título e o que o texto nos traz? Vamos lá 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 resposta correta. Na letra A diz lá, o uso da exclamação não interfere na significação do texto. O uso da exclamação expressa surpresa, susto e espanto. A exclamação é um recurso expressivo que gera diversos sentidos. Então, como resposta correta, eu trouxe aqui a letra C, onde diz que a exclamação é um recurso expressivo que gera diversos sentidos. Vamos entender, nós temos ali no texto várias falas, várias pessoas falando. Quando nós temos alguém falando, nessa fala vai ter algum sentimento sendo expresso, quando ao final temos lá um ponto de exclamação. Para saber qual é esse sentimento, qual é o sentido expresso pelo uso de exclamação, a gente tem que saber, entender o contexto ali daquela fala, certo? Para saber se aquela pessoa está espantada, está assustada, está indignada, né? Ou está muito irritada, certo, pessoal? Então, dependendo do contexto, a gente observa qual o sentido do uso da exclamação. Então, por isso que eu posso dizer que ele gera diversos sentidos, certo? Não somente, como diz na letra B, surpresa, susto e espanto. Ele também pode expressar esses sentimentos, mas não somente eles, tá? E na letra A diz que o uso da exclamação não interfere na significação do texto. Interfere sim, porque a exclamação é uma pontuação que traz para a gente essa expressividade. E isso, com certeza, vai interferir na significação do texto. Certo, pessoal? Vamos seguir, então, para a questão 8. Onde diz para nós observarmos esta parte do texto que fala o seguinte, Para de bisbilhotar minhas coisas. Nós temos ali o verbo bisbilhotar, certo? E eu quero saber, nesse contexto, qual é o sentido desse verbo. Então, esse verbo tem o sentido de pesquisar, de investigar ou de vasculhar? Já voltamos para ver a resposta correta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, qual é o sentido do verbo bisbilhotar nesse contexto, nesta frase, né? Então, a frase mostra para a gente que provavelmente é um adolescente reclamando, né? Que o pai ou a mãe devem estar bisbilhotando ali as coisas dele, tá? Então, nesse contexto, o sentido de bisbilhotar seria de vasculhar, né? De ficar mexendo. A pessoa, quando está curiosa para descobrir alguma coisa, né? Fica ali bisbilhotando, mexendo, vasculhando nas coisas dos outros para tentar encontrar algo. Então, seria nesse sentido, certo, pessoal? Então, seria nesse sentido, certo, pessoal? Não no sentido de pesquisar e muito menos de investigar. Seguindo, então, para a questão 9, no mesmo trecho, nós temos ali um outro verbo destacado, que é o para, certo? Este verbo, ele está indicando uma ordem, um conselho ou um pedido. Também está fácil para você responder essa questão. Presta bem atenção que você vai conseguir acertar com certeza. A gente já volta para ver a resposta. 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 Vamos ver a resposta, então, qual é o sentido do verbo para nesse trecho. Então, aqui, ele está indicando uma ordem, né? Quando alguém fala assim, para de bisbilhotar minhas coisas, né? Ela está dando uma ordem. Ele também poderia indicar um conselho ou um pedido, né? Mas de que maneira? Por exemplo, se fosse um conselho, teria que ser para de bisbilhotar minhas coisas, né? Porque isso não é legal. Daí, seria um conselho. E se fosse um pedido, ele poderia falar para de bisbilhotar minhas coisas, por favor? Nesse caso, daí, poderia estar indicando um pedido, certo? Para a gente entender um pouquinho mais o que os verbos indicam, né? O que eles expressam. Vamos relembrar um pouco sobre os modos verbais, certo? Nós temos três modos verbais. O modo indicativo, que é quando o verbo está indicando uma ação, né? Que realmente vai acontecer, né? Nós temos a certeza de que aquela ação vai acontecer. Como, por exemplo, eu trouxe aqui. Desta vez, você passou dos limites. Então, o verbo passou nesse momento, né? Ele tem esse sentido de que aquilo que aconteceu, essa ação que está sendo indicada pelo verbo, aconteceu com certeza. Ele, com certeza, passou dos limites. O verbo, quando está no modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade, uma hipótese, certo? Ou até mesmo uma dúvida. Como no exemplo ali, ó. Se me ouvisse, poderia me conhecer melhor. Então, o se me ouvisse, né? É algo que seria possível acontecer. Você, então, me conheceria melhor. E o verbo, quando está no modo imperativo, é quando ele indica uma ordem, um pedido ou um conselho. Como no exemplo que nós vimos no exercício anterior. E também nessa frase ali, ó. Para de ficar horas pendurada nesse telefone. Então, esse para também está no modo imperativo. Certo, pessoal? Eu trouxe aqui só pra gente relembrar, porque vocês já aprenderam os modos verbais, né? Já tiveram contato aí com esse conteúdo. Então, a última questão da nossa aula vai trabalhar em cima disso que nós acabamos de ver. No trecho abaixo, então, podemos dizer que o verbo destacado está em qual modo? No subjuntivo, imperativo ou indicativo? Nós temos ali no trecho. Então, só relembrando que o subjuntivo indica possibilidade, hipótese. O imperativo, ordem, pedido ou conselho. E o indicativo, certeza. Por dar um tempinho, a gente já volta pra ver a resposta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver, então, a resposta? Em qual modo verbal está o verbo escuta? Ele está, então, no modo indicativo, que é o modo que indica a certeza. Então, quando ele fala, ele nunca escuta o que eu falo, é certeza de que aquela ação acontece, né? Ele realmente não escuta, isso é certo. Ok, pessoal? A nossa aula termina por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima aula.